E aí pessoal, estou de volta no Magica, para quem não me conhece, sou o Gratiano, e para quem não viu os outros vídeos, vai aqui no canal, vai em playlist, tem uma playlist lá do Magica com os outros dois, mas é uma vaca, toda vez que eu estou gravando, para sua puta! E está lá os outros dois vídeos, a introdução e a primeira parte, acho que no segundo vídeo já vimos isso aqui, ou isso aqui parece trabalho dos goblins, isso aqui a gente viu no outro vídeo, né? Ah, tá bom, Severus Snape, adianta aí. Vamos lá galera, ah, uma magia que eu fiz da outra vez, que amigo meu até chegou a comentar, é, pô ensina como é que faz, então, é, usa água, gelo, usa arcane, essa aqui, e usa E. Quando você usa água e gelo, ele vai fazer spike, então você usa o arcane, e você usa shield, e clica com o scroll do mouse, e você faz a armadura. Para soltar haste, fada, filha da puta! Para usar haste, vocês apertam, é, raio, arcane, e fogo, e aperta espaço, né? Você solta o haste, aí aqui, vai ver em treta. Olha lá aqui, seu merda, vamos adiantar galera, vamos adiantar, tudo resolve com uma pedra gigante, lembra lá do primeiro vídeo, quem lembra? Pois é, olha lá, esse filho da puta tá matando todo mundo, ah, cara, olha sério. Eu ia soltar haste, né, mas acabou que eu me precipitei aqui. Vamos lá, dar um salve de M16 aqui nesse filho da puta. Ah, e respondendo a humilho, não humilho, eu não tô de hack, isso aqui é um roubo de DLC, cara. Ele é baseado no... Caralho, ele é baseado no... No Battlefield Vietnã. Aí é uma roubo da DLC. Aqui é, galera, é pra fazer chover. Caralho, alguém sabe que se multa essa fada vadia aí? Pra fazer essa magia é o seguinte, viu que tem um tipo de magia aqui, que a gente não sabe o que é. Então, é água e fogo, você cria vapor. Água, fogo, e se você usa água, é cria vapor. Então, aqui tem que ser a regra, tem que ser água, água, fogo. Pra você, né, você aperta espaço e faz chover. O que é um certo problema, porque se você tentar castar... Depois de uma olhada, você tentar castar magia de raio, você se fode. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aqui, raio. É, congelar eles não é uma boa ideia, não. Mas é raio na pedra. Pedra sempre resolve tudo. Opa! Deixa eu me secar. Ah, galera, uma coisa interessante de falar pra vocês, é que se eles estiverem molhados, eles acabam levando mais dano de raio, né. Aquele lance lá de... Se ele, é... Quem tá molhado, tem mais chance de levar... Ah, é... Enfim, se molha e bota o dedo na tomada que você vai entender o que é que eu tô falando. Não, não faça isso, não. Nossa, o cara pareceu o Eminem. Nossa, essa dublagem desses bonecos, pelo amor de Deus. Bora, vamos adiantar. Vamos refazer aqui. Relaxa aí, vamos resolver isso. Aí, ó. Não bastava Goblin, agora tem Goblin Prieta. Run to the river, run for your lives. É, com certeza, meu caro. Vamos seguir, vamos chegar aqui já jogando granada nessa porra. Taca-lhe pau. Tom. Quando vocês cuidaram o meu, o maluco levou ali uns mil de dano, mas... Foi simplesmente porque ele tava cheio de bomba na porta. A granada acabou... Explodindo as bombas dele. Agora que eles conseguem se espirir, tá ligado? Porque eles são muito burros. Aí, ó. 14 mil de dano. Segura essa pedra aí na cara. Viu aí, né? O dano. Mas se eles estiverem molhados, o dano é bem maior. Ó lá. Viu? Entendeu, né? Então, se vocês botarem o dedo na tomada, é... Molhado, é isso que acontece. Se morre. Vamos lá. Botar a rixa aqui e vamos adiantar. O que a gente tem que fazer aqui? Ah, meu Deus. Oh! Ok, Vlad. Você está surpreso por eu ter chegado tão longe. Ok. Vou adiantar aqui. E aí ali tem um um troll gigante vamos resolver logo uma pedra boa noite Pelo martelo de Thor esta é a minha esposa Nossa o cara confundiu o a esposa dele com um caralho eu nunca lembro que bosta é isso aqui ah sério eu não lembro qual o nome alce é um alce o cara confundiu a esposa com um alce morto dos dois um sua esposa era muito bonita e ela cheirava muito bem sério mesmo ah não ele confundiu com a esposa dele porque ele pensou que o troll tivesse matado gratiano burro mas nossa que foi isso e aí e aí e aí e aí vou ver, deixa eu ver aqui, aqui, aqui deixa eu bater não sobe, GG, vamos resolver essa treta o boneco está vendo o boneco está vendo o boneco não está acertando agora saiu esses goblins estão enchendo o saco molha todo mundo e 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 o campo de batalha cheira mó e 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 a esposa do rapaz lá e 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 agora eu fiz merda agora eu fiz merda e e e e e e e filha da puta e e e vende e acho que vou morrer morrer pessoal e e e puta que pariu em a Caralho, que pau feio eu estou levando dessa cobra, opa, foi meio gay, opa, opa, toma babaca na cara, vem de novo, nossa, mas é muito burro Ah, peraí, vou resolver do jeito mais fácil, olha a cobra Ah, fala sério Ah, puta que pariu hein Ah, vem Tom na cara, tudo você resolve com uma pedra gigante, nunca esqueça disso Vira aqui, já baixou, de novo, venha Ai, filha da peste Toma na cara É isso galera, tudo você resolve com uma pedra gigante Tudo A cobra é grande, não importa, pega uma pedra e taca na cabeça dela Caralho Vamos lá, vamos lá, caixa pedra Puta que pariu Que couro do caralho eu levei dessa cobra Ah Que desgraça hein Oh, quase morto Caralho galera, que bosta Ah não, isso aqui eu vou deixar pra vocês verem aí no próximo vídeo, beleza Então esse vídeo vai ficando por aqui Valeu quem acompanhou até agora Aquele beijo E até o próximo vídeo galera Aí ó, maluco fazendo merda